Deixa eu falar contigo sobre a pior pergunta que você pode fazer quando você está buscando uma solução para um problema. É louco, né? Mas a gente vai falar disso. Isso serve para você próprio, quando você se faz uma pergunta para achar uma solução. Isso pode valer principalmente para a liderança, quando você fala com o seu liderado que fez uma besteira, ou com o teu filho, com a tua mulher, com o teu marido, com a pessoa do telemarketing no telefone, com qualquer pessoa. Existe uma pergunta que, se você fizer, você caga o problema de uma vez por todas, ao invés de achar a solução. É disso que eu quero falar contigo nesse vídeo. E é muito louco porque isso que eu vou te ensinar, ele é o básico do coaching, né? Ele é o básico do que a gente aprende numa formação séria, como do IGT, por exemplo. É o básico. E até coaches que eu vejo formados por aí, que talvez não estudaram com o nível de seriedade possível, comete esse erro. E eu mesmo, às vezes, cometo esse erro, mesmo tendo um pensamento de coach, mesmo atuando como coach, mesmo como sendo um líder coach, mesmo como sendo um pai coach. Mas quando você fica mais presente, você diminui o nível de erro e começa verdadeiramente a ter um nível de acerto muito maior, né? E a pergunta é muito simples, na verdade. Na verdade, ela não é uma pergunta, ela é o começo da pergunta. Vamos imaginar que o teu filho tirou nota baixa. E aí você vira e fala assim, filho, por que você tirou nota baixa? Por que você tirou quatro nessa prova? Aí o teu colaborador não bateu a meta. Cara, por que você não bateu a meta? Ou o cara chega atrasado na reunião. Por que você chegou atrasado na reunião? E aí, ou o cara desrespeita um líder. Por que você desrespeitou o seu líder? O marido com a mulher. Por que você não fez tal coisa? Por que você fez tal coisa? Por que você não... Então, todas as vezes... Olha o quanto isso é importante. O quanto é importante ter conhecimento técnico de coaching, né? Para a vida, para a liderança, para qualquer coisa na tua vida. Quando você fala assim, cara, eu verdadeiramente... Quando você fala por quê, você atrai para você um tipo de resposta. Sabe qual? Uma resposta tipo justificativa. Porque se eu pergunto por quê, o meu cérebro imediatamente começa a buscar a justificativa daquilo que você está me perguntando. Cara, por que você não passou de ano? Por que você tirou nota baixa? Aí vem o quê na minha cabeça? Uma justificativa. Cara, porque a prova foi muito difícil. Por quê? E isso não gera soluções. Cara, por que você chegou atrasado? Não porque o ônibus tal. Porque o ônibus atrasou. Porque furou o pneu do ônibus. Porque minha mãe passou mal. Porque demorei mais do que eu esperava hoje na cama. Porque meu despertador desfuncionou. Cara, por que você desrespeitou fulano? Não porque ele me desrespeitou primeiro. O porquê, a palavra porquê, tende a atrair de quem está respondendo uma justificativa. E tudo que você não quer é uma justificativa. Ou não deveria querer. Ou na maioria das vezes não vai querer. O que você quer é uma solução. Líderes que pensam como coach, que pensam à frente, eles não querem justificativas. Eles querem solução. E antes de eu te explicar a solução, e não a justificativa disso, se em algum momento passa pela tua cabeça fazer uma formação em coaching em uma instituição séria, em algum lugar aqui nesse vídeo, vai ter um link ou um botão para você solicitar a ligação de alguém do nosso time para você achar uma formação de coaching perto da sua cidade. É um treinamento de seis dias que você vai para o teu próximo nível. Mas eu não quero viver de coach. Está tudo bem. Coaching não é só para quem quer viver de coach. Coaching é para quem quer ter uma profissão nova. É para quem quer atender nas horas vagas. É para quem quer ser um líder para tirar o melhor, gerar mais resultado na tua equipe. Ou se preparar para ser um líder no futuro. E para quem quer ser um ser humano melhor. Eu faço sessão de coach, tenho conversa coach com meus filhos. Se você quer ir para o teu próximo nível, se você não se conforma com algumas coisas e quer evoluir, você precisa fazer uma formação em coach. Eu diria que essa formação em coach, a Pathy diz que é superpoderes para pessoas comuns e normais. Então, eu adquirei esse superpoderes, a minha mulher é coach. Então, independente, você não precisa nem se chamar de coach, mas ter uma formação séria, com metodologia baseada em evidência, vale muito a pena. Então, vai ter um link por aí, caso você queira pedir uma ligação do meu time, sem compromisso, para bater um papo sobre achar a formação mais perto da tua cidade. Tem várias cidades do Brasil, beleza? Então, beleza. Então, qual é a solução, Jerônimo, para eu não falar por quê? É buscar a pergunta que surge por quê atrás justificativa. Então, como é que eu mudo o jogo? Eu busco nele a solução para que aquilo não aconteça mais. Meu colaborador chegou atrasado na minha reunião. Eu falo, cara, eu percebi que você chegou atrasado na sua reunião. O que você pode fazer para que isso não aconteça novamente? Vê, eu estou facilitando o cérebro dele, para ao invés dele me dar uma... Por quê atrás justificativa? Eu estou facilitando o cérebro dele, para ao invés dele me dar justificativas, para que ele me dê a solução. Filho, eu vi que você tirou quatro na prova. O que precisa acontecer para que você não tire quatro na próxima? Fulano, eu vi que você não bateu a meta mês passado. O que precisa acontecer para que você bata neste mês? Percebe a diferença? Percebe a diferença, não vai atrair justificativas, vai atrair soluções. Mas se ele vier com justificativa, você pode dizer, cara, eu entendi que foi isso que aconteceu pela razão pela qual você se atrasou. Mas eu quero entender o que precisa acontecer para você não se atrasar na próxima. Ah, não, eu vou sair com mais antecedência de casa. Ah, não, eu vou estudar mais para a prova. Ah, não, eu vou... Entendeu? Então, você vai buscar a solução e não a justificativa. Treina isso, pratica isso na tua vida. Mas mais do que isso, pratica pedir uma ligação do nosso time. A gente tem mais de 99% de aprovação dos nossos alunos e nossos cursos. Mais de 99%. Então, isso é surreal. Então, quer fazer uma formação em coach, quer ir para o próximo nível, pede uma ligação. E, enquanto isso, vai tirando o porquê das suas perguntas e vai trazendo para a pessoa a pergunta que atrai solução e não justificativa. E cuidado para não ficar se justificando porque não quer fazer uma formação em coach. Atrai solução. Um abraço e vamos! Tchau. 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 Obrigado.